E nessa quarta-feira, dia 14 do 6, aconteceu o primeiro seminário de combate à violência contra o idoso. Respeitar e amar nossos queridos idosos, cuidar e proteger é nosso dever. Esse foi o tema do Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. Para compartilhar a data, a Secretaria de Assistência Social reuniu a comunidade da melhor idade em um evento promovido na Câmara Municipal de Vereadores, onde trouxe palestrantes que falaram sobre os direitos dos idosos, aumento da qualidade de vida e motivação. Relacionado com déficit de atenção, não é que o idoso é mais desatento, é o que eu falei. Trabalhar esse cérebro é resolver problema. O cérebro que resolve o problema não esquece isso aí. A Câmara Municipal de Vereadores, onde trouxe palestrantes que falaram sobre os direitos e os direitos que falaram sobre os direitos que falaram sobre os direitos que falaram sobre os direitos. est々 Agar São Paulo e declaram sobre os direitos que falaram sobre os direitos que falaram sobre os direitos. as obras micrenas deaintes que falaram sobre todos igrebros.